Bom dia, bom dia meus amigos do vlog 18 horas, 4h24 da manhã Vamos pra mais uma semana abençoada, mais uma semana de trabalho Vamos começar, pra onde nós vamos? Crawfordville, aquele mesmo local indiana Mais uma semana lá, mas vamos dar uma boa milhagem Vamos lá, vamos trabalhar 5h20 da manhã, já estamos no caminhão, já botamos toda a compra do Walmart Eu faço um Walmart no domingo, dou uma estocada aqui, uma maçã, um presunto, um pãozinho Banana, essas coisas básicas, agora vamos procurar a nossa carreta O mecânico já chegou aí, o chefe dos mecânicos Aquele que estava arrumando os caminhões de quebra, preparando pra venda E eu acho que minha carreta pode estar por aqui Não, tá não, vamos procurar então Seis horas da manhã, seis e dois, seis e três virando Continua escuro, tá chovendo, tô no intestinal do 78, fazendo aquele caminho nosso Acho que os caras aqui na empresa gostaram de fazer essa rota Essa carguinha aqui é especial Tem que pegar no Walmart direitinho, no horário Eu comprei os horários que os caras falam assim Deixa pro Max toda segunda-feira aí Tá valendo, dá uma milhagem boa A semana fica boa quando você consegue carregar na terça e voltar Que nem na semana retrasada E voltar a entregar uma carga na Pensilvânia até a hora do almoço, na quarta Aí você consegue fazer metade da quarta-feira por hora Quinta e sexta por hora Aí dá uma semaninha legal Como foi que aconteceu aquela semana lá Que eu consegui fazer seis vídeos na sequência Mesmo com a neve Que a gente foi lá em Verbon ainda na sexta-feira Deu todo aquele visual Ouviu os vídeos, não saíram ainda de Verbon Vamos ver como vai ficar Não adianta ficar filmando agora que tá tudo escuro Tá feio, não adianta ficar falando Não tem nada, não tem imagem boa, nada É, tomando as sete e quarenta da manhã Já amanheceu Dando aquele alô pra vocês Oficial Tomo na área Esqueci meu recarregador do iPhone em casa Vou ter que parar no truck stop e comprar alguma coisa aí Made in China Aquelas coisas que vendem no truck stop Na parada de caminhão E não deve ser da melhor qualidade Nunca vai ter do original E não adianta que genérico Não recarrega com a mesma força É a minha opinião É o que eu sinto E aí deram uma sugestão pra mim Obrigado Aí algumas pessoas vieram falando Eu comprei a extensão Então vocês não vão mais ver O microfone aqui Quando eu estiver falando Tem que sempre estar olhando nos espelhos Tem que estar A dica pra todo mundo aqui Sempre olhando nos espelhos Saber o que que tá Ao seu redor Então eu comprei a extensão Tá aqui ó Legal pra caramba Não vai atrapalhar Pagou o Pro 5 Também comprei o microfone Eu vou mostrar depois Comprei aqueles diferentes Comprei aquele Rode Agora eu vou virar aqui Pra vocês verem o caminho E agora eu tenho que tirar Que o cabo ficou pra frente Ah uma precha aí Pessoal aí no internet Então uma câmera Que eu tava de olho Quem conhece Sabe que eu tenho Uma Panasonic Lumix ali na caixinha E quando eu vou filmar Alguma coisa com zoom Eu sempre dou aquela filmada Com a Panasonic Lumix ZS50 Eu gosto muito da família Eu tenho desde a ZS7 Já tive a 20 A 30 E vai quebrando no meio do caminho E já tem a ZS100 E a Panasonic Eu tava pra lançar Essas câmeras EOS Não a point shoot Essas câmeras melhores Mais caras Em 4K E saiu a G85 Ontem eu vi lá na Na BH Ontem eu fui lá na BH Que eu comprei aí Os microfones Aí comprei essa extensão E fiquei namorando a câmera Legal pra caramba E o engraçado é que aí O Branco Ala Que é um youtuber Da Europa Ele já comprou E eu assisti Ontem à noite O vídeo do Carlinhos Troll Zona de teste E ele já comprou Também a Panasonic G85 Pô Tão legal pra caramba Que nós temos mais ou menos Aí a mesma ideia Eu curto muito a Panasonic E legal Que é Esse tipo de câmera É Lançando Já gravando em 4K Aqui ó Que é o Prystown Nós vamos parar aqui Pra eu comprar o recarregador Senão a gente ia tocar o barco Você sabe que eu saio no logbook Mando bala Dou aquela cochilada À tarde Porque eu acordei Porque acordamos 4 horas da manhã É isso aí Deixar marcado O microfone caindo Não tá Fixando essa camisa Que é Estilo Drive Fit Então é isso aí que dá a falar Eu tô estudando Pra ver se Pra fazer vlog Se eu compro essas Câmeras melhores Ela é quase mil dólares Vai ter que comprar Aquele microfone bom Custa mais de cem dólares Bateria extra Que também custa um absurdo É um baita do investimento Mas é o que Case Nesta Toda a galera que faz vlog Tá fazendo com essas câmeras Apesar de que Não adianta ter uma câmera boa Se não tiver conteúdo Isso é até uma dica Pra quem quer entrar no YouTube Você pode fazer até no celular O exemplo é o Whindsor Nunes Ele liga a GoPro Faz a coisa mais Tem os equipamentos Mais simples do mundo O que interessa é o conteúdo Esse é o número 1 Isso é um editor lá O professor editou O Rui Que é filho de portugueses Americano Filho de portugueses Ele falava Não, o negócio é ter conteúdo Aí você só lapida Dá uma melhorada Dá aquele retrato Aquela coisa toda Aqui é o lugar Do vídeo da neve Aquele super vídeo da neve Acho que já falei até demais Já falei Mais de 4 minutos Pra parar aqui mesmo Mas não na bomba Pra frente Assim ó Ó, tem neve aqui Na esquerda No bolo de neve suja Aqui a faixa Pra parar A gente vai lá rapidinho Fazer essa compra Ai, vocês pegaram o cabo Aqui ó A gente vai se ajeitar Eu comprei esse daqui Também domingo passado Que por coincidência Eu vi ontem à noite No zona de testo Do Carlinhos Troll Ele comprou igual Quero ver se eu consigo Fixar isso daqui No caminhão Algum lugar aqui no painel Onde fique fácil Aqui ó Captando Alguma coisa desse gênero Vamos ver o que eu vou fazer O cara falou Que se eu não conseguir Fazer nada Eu posso devolver Vamos ver Isso aqui Agradeço a vocês aí Que assistem a propaganda Clica no link da propaganda Deixa rolar Porque é o dinheiro Que entra do AdSense É pouco Mas a gente Vai fazendo As compras aí Vamos ver o que a gente Pode fazer pra melhorar Um pouco mais É isso aí É legal Pluga direto na GoPro Só por plugar ali na extensão E aí vamos ver Você vai ficar aqui Aventar um local Tá certo pessoal Vambora Toco o barco Aqui nós temos que Ir trabalhar Você sabe que E amanhã o horário É oito horas da manhã Não é as nove Agora eu paro aqui Em Summer 7, Pennsylvania Eu dou uma cochilada De uma hora Uma hora e meia Sabe como é que a gente Acordou? Quatro horas da manhã Fico vendo o Walking Dead Depois um pouquinho De Fantástico Com a Dani A gente vai dormir Praticamente quase meia noite Então é hora de dar Uma cochilada Daquela refrescada Na cabeça A gente põe pra Off-dure aqui Depois lógico Eu vou fazer o teste Colocar esse microfone Em vários locais Tá bom A gente volta E esse vidro sujo Essa cortada aí Da silverada Hein Aí tu olha aqui No topo aí No poste Vai fazer a leitura Olha Deu luz verde Esse é o barulhinho do verde Mas a balança Tá fechada A polícia esqueceu De ligar o transponder E eu tô usando o microfone Aquele que eu mostrei Ou de almofada Pronto Tá usando Ele tá ali Dentro dos meus óculos Dashboard Será que o áudio Fica bom? Dá uma olhada aqui E aí pessoal Se o áudio fica melhor Aí Eu tô captando a mensagem Falando com vocês Dando uma ideia Será que pega? Será que pega o balu do botão? Nós vamos fazer esse teste aí De vez em quando Aí estamos no teste aí Um, dois, três Testando Bom dia E aí meus amigos Bom dia Estamos aqui Botando um microfone novo Aí que legal Aí na Trapana Com esse Quebra um pouquinho Luchado Apesar de que esse Não é dos melhores Quer dizer É bom Mas tem melhor ainda Na loja BH também Tem microfone lá De 200, 300 400 dólares E tudo E eu fui vir aquele De sem fio Pra colocar em outra pessoa Que eu vim Quando eu fui na loja Da McLaren É que lá Um conjunto daquele De dois microfones Sem fio Manda BHF Acho que é isso Ah, tem de 400 Tem de 600 dólares O paro Nossa, maravilhoso Super chocante Vocês viram ali a polícia Nem te reparar Na polícia Tá valendo até aí Yes I am Yes Pessoal Chegando aqui Tem 27 minutos De volante Fazendo aquele 1100 e poucos quilômetros Meu Deus do céu Praticamente aqui 10 horas E 33 minutos Chegando Na boira do posto Cara Eu acho que eu tô voando Pelo amor de Deus Puxa vida Só pra deixar o oficial Aí ó Ainda falta 24 minutos Oficialmente Pra terminar As 11 horas Nós dirigimos aí 10 horas e 36 minutos E teria aí As 14 horas 47 minutos De O Honduri Eu ainda podia fazer Um break de 22 minutos Mas acabou Estamos agora fazendo Depois da inspeção É isso aí Embaixo é o total Da semana 70 horas Que eu posso dirigir No máximo Comecei meu dia Hoje É isso aí Aqui turma Oficialmente 690 milhas Que eu dirigi Nós vamos fazer aquele Vou fazer a inspeção Direitinho Depois a gente joga No Off-duty Certo Depois a gente faz Aqui ó Mudança de status On On-duty Que não tá dirigindo Aqui é drive Dirigindo SB Sleepbird Dormindo E off-duty Não trabalhando Certo Então é isso aí Então Meus amigos Eu vou deixando aí Meu Boa notícia Tchau pra vocês Vamos ver como ficou o vídeo Testar esse microfone Que eu fiz uns testes aí Vamos ver se fica legal Se dá uma Purificada melhor no áudio Dá uma melhorada A gente vê Fica que nem repórter Nada Vou tentar colocar assim Direitinho Vamos ver Eu fiz os testes Assim Legal Então obrigado aí Turma A gente continua aí Ok Abraço Cozina de Marco Spread axle Carretinha ali Com os eixos separados Os últimos clips Os últimos clips Foram Com o microfone Nessa posição ali Consegui deixar ele Nos cabos Ali da bateria Que recarrega a bateria No painel Vai meu amigo Vai Vai que eu deixo Acho que ele esqueceu A seta ligada Ele tá com o papel na mão Freakliner Colômbia É não Olha lá O Peterfield já foi embora Lá na frente Olha Então Tom Fizeram a pergunta Para mim Algumas pessoas perguntam Se tem como configurar O GPS para português Olha Eu sei que para espanhol E francês tem Português eu não sei E eu não sei se o pessoal Pergunta se quer que eu coloque Português Mas nós temos que aprender O inglês Nós temos que Tentar falar inglês Então deixa o GPS no inglês Que a gente vai se virando A gente se entende E também muitas pessoas Até gostam Para praticar o inglês Muitas pessoas aí Que acompanham Estudo inglês Tenham conhecimento Gostam Tem muitos que estão Pensando em estudar inglês Querem Querem deixar Sempre acostumando O ouvido Então vai continuar O áudio Aí em inglês mesmo E é bom que a gente Vai treinando aí Vai trocar nessa ideia Aí estamos de boa Não consigo alcançar Lá aquele Peterfield Preto que passou O cara gostou De ser filmado Como o cara é independente Ele dá um trato No caminhão legal Aí pô O cara O cara curtiu Ficou feliz Acho que eu fiz Nos dias do cara Que a gente fala em inglês Aqui Make my day Fiz o dia do cara Deixei o cara feliz Aí Vocês viram ali A balançada ali Não é? 29 de março Bom dia meus amigos Estou vindo aqui Para despedir de vocês Tudo que eu filmei Ontem à noite Ontem né Mais de 9 minutos Quase 9 minutos De imagens Eu perdi Esse microfone Não sei se ficou um pouco A plug A plug na extensão Ou aqui Alguma coisa Ficou Fez aquele barul De Sabe quando tá Tá um leve Desplugado Um leve Um contato Mal Esse daqui ó Ele não faz o clique Para ficar Ele não dá aquele Anyway Vou deixar meu Boa noite oficial Para vocês E A gente continua No próximo vídeo Ok Um abraço Para todo mundo Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Tchau.